E aí pessoal, beleza? Continuando a série do C.E. Master System. Vamos com Great Soccer. Vamos de Amador. Vamos ver como é que é esse joguinho. Ok. Opa, eu controlo ok. Toca a bola. Caraca. Não. Não acredito que eu vou tomar. Não. Putz grilo, eu já tomei gol. Ah, futebol é muito ruim cara, não tem jeito. Opa. Qual que é o toca? Não tem botão de toca. Vamos ver que eu entendi o Burren Chute. Ah, tem um Tobotão de Toxie. Ah, eu já sei qual é o Botão de Toxie. Não, não, não vai não. Não, eu vou tomar outro gol. Não, agora que eu descobri qual é o Botão de Toxie. Não, não vai. Pera aí, pera aí. Não, não, passou direto. Barra. Ah, não. Ah, mas tá difícil. Gol. Dois a zero já. Ah, não posso perder de zero. Tá de sacanagem. Não, mas tá muito ruim de jogo. De futebol. Oh. 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 Ah. Filha da mãe! Ah, não acredito que também eu vou. 3 a 0. Tá, é louco. Caraca, os caras tomam fácil. Eu ainda perco a bola, joga mal a bola. Ah não, já mudou de lado. O que eu tomei? Tô tomando de lavado aqui. Beleza pessoal? Até a próxima aí, esse é o Great Soccer. Tchau.